11h51, olha esse break foi rapidinho né? Os anunciantes estão de férias, né diretor? Alô seu anunciante, pode voltar já que a gente já tá todo mundo aqui preparado meu amigo. 11h51 rapidinho, Marcelas Mar traz pra você que nos acompanha aí do outro lado mais uma dica especial. Amaral tem uma super dica pra quem tá em casa e fez aquela promessa de ano novo que vai começar uma faculdade. É pra você que quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro. Você precisa acreditar em você, então venha estudar na Unip nesse ano de 2015. Faça já sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. A partir de 139 reais mensais, isso mesmo, a partir de 139 mensais. Essa é a sua chance de escrever a sua história, que você pode. Não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br As inscrições são gratuitas. É hora de investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045. Chegou sua vez. Venha para a Unip e melhore de vida, porque aqui você pode. Amaral. 11 horas e 52 minutos. Daqui a pouquinho a equipe do programa da comunidade vai trazer para você as imagens da criação de gado do seu Carlinhos. São imagens inéditas feitas na fazenda do meu amigo Carlinhos, que nem ele sabia que a gente tinha essas imagens, mas a equipe competente do Agora já conseguiu as imagens e daqui a pouquinho nós vamos trazer. Viu, Carlinhos? Você achava que ia ficar por isso mesmo, né? Que ia criar lá as suas 130 cabeças de gado e que não ia dividir com ninguém, que a gente não ia mostrar as imagens da sua fazenda. Já achamos. Já encontramos. É. Já encontramos as imagens da sua fazendinha. São 11h53. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Olha só. Olha só a vaca. Esse é um touro, né? Olha só um touro de exposição do seu Carlinhos. Olha aí, Carlinhos. É ele mesmo. Como é que é o nome desse aqui? Malhado. Vem para cá. Como é que é o nome desse touro aqui? Esse aqui é o? Esse aqui é o malhado. É o malhado. É bom que já vem no ponto, né? É só pegar aquela chavezinha e abrir a conserva e botar para dentro. Já vem pronto para os consumidores já consumirem, né? É, é. O produto que está vindo nessa ladinha. Mas olha, Carlinhos, você é um empreendedor de sucesso, meu amigo. Olha, olha, é um empreendedor de sucesso. Quem nunca comeu uma conserva na vida, meu amigo? Fico me perguntando. Quem nunca teve oportunidade de pegar uma conservinha dessa aqui, hein? E o malhado de um cafezinho? O diretor está dizendo que nunca comeu. Nunca foi para produzir lá em Parintim. Minha monta. Uma cebola picadinha. Uma cebola picadinha. Hein? Aquele arrozinho quentinho. Quentinho. Depois vem uma banana, né? O diretor está falando que não come nada quentinho quando vai para essas aventuras. É porque não tem um esquema. Que se tivesse, era tudo na hora. 11h54. Tem telespectador na linha do programa da Comunidade. Ligação que vem da Cidade Nova, Zona Norte da capital. Alô, Cidade Nova. Obrigado pela audiência. Alô, bom dia. Alô. Bom dia. Bom dia, querido. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma denúncia aqui do Danilo Correia. Pois não, pode falar. Querido, é o seguinte. Aqui na Cidade Nova, o hospital Danilo Correia, ele está precário. A gente vai lá com paciente, não tem pirona, não tem medicação, não tem nada. A direção não está se preocupando com o hospital. Aqui na Cidade Nova está precário demais. Muito bem. E no SPA Danilo Correia, é isso? Danilo Correia. Eu levei minha irmã com muito problema de dor de cabeça e não tinha uma de pirona para ela tomar. Que absurdo, né? Que absurdo. Um absurdo. Cadê o governo do estado? O que ele está fazendo? Nada. Muito bem. A gente elege uma pessoa, coloca ela no poder para não fazer nada pela comunidade. E é verdade, é verdade. A Cidade Nova está jogada as prazes, principalmente o hospital. É, tem que saber o que está acontecendo com a diretoria do SPA, porque não é um problema do governo, é um problema do técnico que está executando o trabalho e que não informa a Secretaria Estadual de Saúde que está faltando medicamento. Isso é um absurdo, deixa faltar. São 11h55, obrigado pela sua ligação. A nossa equipe vai checar isso de perto. Porque, olha, deixar faltar medicamento básico de atendimento ali corriqueiro, como é o caso da dipirona, que é o antitérmico que é prescrito ali para ser usado na hora, para quem chega com febre, para controlar a febre, é brincadeira. Com toda razão, reclama aqui a telespectadora e a gente já está checando isso, junto à diretoria lá do SPA, Danilo Corrêa, que fica na Cidade Nova, e também à Suzana. 11h56. O Tadeu de Souza vai trazer para a gente informações agora lá do Baixo Amazonas sobre uma questão que está na justiça devido a uma briga. O filho acabou levando uma terça dada, a mãe está reclamando dessa situação e dessa briga, levou o caso à justiça e o Tadeu traz os detalhes na tela. Agora há pouco esteve aqui na terceira delegacia interativa de Maritins, a senhora Regina Pereira Mota, 35 anos. Ela veio denunciar que o filho de 22 anos sofreu uma tentativa de homicídio nesse final de semana. Ele levou uma terça dada que resultou em 14 pontos na sua cabeça. Ela conversou com o programa da comunidade. Era quatro horas da madrugada, eu estava deitada na minha casa. Aí eu saí lá na porta, no portão, foi olhar ele. Aí eu não vi ele. Aí entrei para dentro. Aí quando eu nem acabei para deitar na cama com a bebezinha, o rapaz chegou lá. Dona Regina, Dona Regina, seu filho já foi cortado. Ele está caído lá no chão. Ele está morrendo. Aí eu me levantei desesperada, chamei o outro meu filho que estava dormindo. Chamei ele e corremos para lá. Chegamos lá, ele estava estirado no chão, estava a terça dada na cabeça dele. Quantos pontos levou? 14 pontos levou. E ele, como é que ele está? Ele está meio assim. Ele vomita, não está bem não. Está fraco, não está comendo nada, não consegue comer nada. Agora me diga uma coisa, o que ele lhe contou? Por que esse rapaz tentou matá-lo? Ele falou para mim lá no hospital que ele não conhece ele, ele não tem rincha com ele, nunca ele brigou com ele, nem conhece ele. Ele é indígena, ele é índio, esse rapaz. Tentou matar o seu filho? É, ele é índio. Ele é coragido lá da indígena deles. Mãe e pai desprezaram ele, porque ele assim já cortou duas mulheres, já testadou a cabeça de um para lá. Agora esses dias... Ele está solto ou está preso? Está preso. Como é o nome dele? Ele Bias. Ele Bias, não sei de que, eu esqueci o nome dele, mas é ele Bias o nome dele. Eu quero justiça, porque ele tentou tirar a vida do meu filho sem estar mexendo com ele, ele apenas passando. O pessoal, são tudo testemunhas que viram que ele não é de briga, sim, ele é usuário de droga, ele usa a droga dele, mas ele não mexe com ninguém. Outro fato do final de semana, a polícia está investigando a causa da morte do aposentado Mauro de Souza Polônio, de 78 anos, que foi localizado, cujo corpo foi encontrado por familiares na sua residência no centro da cidade de Parintins, na última sexta-feira. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigado, Tadeu, pelas suas informações. Olha, o que é uma mãe, né? É um ser iluminado, que o filho está ali todo errado, usuário de drogas, porque ninguém pega uma testa dada na cabeça se estiver em casa, dormindo. Raramente isso vai acontecer, é, dificilmente, acontece, né, que a gente até noticiou isso aqui. Mas tem que estar envolvido de alguma maneira com o crime. E o filho estava, era usuário de drogas, me dá imagens da mãe aí, diretor, dá imagens da mãe. É uma mãe que vai, vai à polícia, vai defender o filho que estava todo errado, o outro estava em casa, dormindo, está bem, não tem nenhum ferimento. Mas o que era usuário, que é usuário de drogas, o que que fazia? Quatro horas da madrugada na rua. Boa coisa não é porque não é vigilante, noturno. Se fosse vigilante, justificava. Não tinha nenhum trabalho para fazer esse horário, mas estava lá e o resultado é que se envolveu numa briga com o indígena, pegou um corte de terçado na cabeça e a mãe está aqui revoltada. Isso aqui é uma figura, né, materna, está ali, mesmo o filho todo errado, né, porque está errado. Mas está aqui defendendo, os dois estão errados, tanto quem deu até essa dada quanto quem levou, os dois estão errados. Também me chamou a atenção nesse caso aqui, diretor, nosso querido companheiro e amigo Tadeu de Souza, mas como está esbelto e esguio, rapaz, parece ser outro, viu? Literalmente, Tadeu de Souza está renovado para o ano novo. Olha, meu amigo Tadeu de Souza, parabéns pelo novo corpo, porque está bem mais magro, viu? Bem mais magro o Tadeu de Souza, olha, bacana de ver. Parabéns, Tadeu, é saúde 2015, iniciando com saúde total para você, meu amigo. Obrigado pelas informações de sempre. Meio dia, um minuto, o que é que vem pela frente, hein, diretor? Tem telespectador na linha do programa da comunidade, agora há pouco nós falamos de uma situação complicada, denunciada aqui por quem liga e participa do programa da comunidade, lá no SPA, Danilo Correia. Agora a ligação vem do Santa Luzia. Alô, bom dia. Aliás, boa tarde, que já virou o relógio 12.1. Aqui é da Santa Luzia. Pode falar. Eu vou falar sobre a cadeira do dentista aqui na Santa Luzia, da UBS Santa Luzia. Já está com mais de três anos quebrada, Amaral, e a gente precisa do dentista aqui. Aí manda a gente ir para o morro, mas só que no meio nós não conseguimos fichar lá. Certo. Então eu peço que você faça aí no seu programa que o nosso prefeito possa ajeitar a nossa cadeira de dentista aqui na UBS da Santa Luzia. Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela sua ligação. É rápida e eficaz. O que está acontecendo em Santa Luzia? A cadeira do dentista está quebrada já faz tempo. Aí lá tem uma unidade básica de saúde que atende os moradores, inclusive com atendimento médico dentário. O que está acontecendo? O atendimento está suspenso já faz tempo, porque a cadeira está quebrada. Por conta disso, não tem dentista, o pessoal tem que se deslocar lá para o morro e lá, muitas vezes, não é atendido. Atenção, Secretaria Municipal de Saúde, é só substituir a cadeira de dentista e mandar um profissional para resolver o problema dos moradores. É assunto simples de resolver. Simples. Não precisa fazer licitação, porque tem cadeira lá no estoque que eu sei. Tem cadeira lá no estoque que eu sei. É só substituir. Vamos entrar em contato, diretor, com a Secretaria Municipal de Saúde? Vamos entrar em contato lá com o secretário Homero de Miranda Leão, para que ele tome as providências e substitua ainda essa semana a cadeira de dentista lá da UBS, da Unidade Básica de Saúde do Santa Luzia? Doze e dois, doze e três agora, boa tarde para você que está chegando. Um boa tarde muito especial para você que está aí na zona sul da capital, no Santa Luzia, no Morro da Liberdade, você que nos acompanha na Betânia, você que está ligado com a gente aí no Educandos, aquele abraço muito especial do programa Agora, o programa que está sempre conectado com você, que está aí do outro lado. Mas vamos mostrar um momento muito bacana que é realizado pela paróquia São Vicente de Paulo, no bairro da Compensa, que realizou uma caminhada pela paz, que foi no domingo e que reuniu muita gente por esse bem tão precioso que a gente estima ter em 2015, ainda mais, que é a paz. Solta a reportagem na tela, diretor. A caminhada da paz deste ano teve como tema Paz, Dom de Deus, Direito de Todos. O ato, promovido pela paróquia São Vicente de Paulo, se repete há 15 anos nas ruas do bairro Compensa. Esta fiel participa todos os anos e este fez parte da organização. Eu já participo há mais de 40 anos. O nosso trabalho é o trabalho de evangelização, realmente implantar o reino de Deus, aqui e agora. E nem a chuva atrapalhou a processão de fé desses fiéis. Há 20 anos que a gente realiza a caminhada da paz, e graças a Deus o povo participou, e graças a Deus a chuva não atrapalhou. A pequena Rani, pela primeira vez, participou da caminhada pela paz. Eu estou apresentando um anjo à paz, e é a primeira vez que eu venho com a minha avó, e isso significa muito para mim, porque significa o amor de Deus. E ela ainda convenceu a amiga Rafaelle da importância de semear a paz e o amor. A paz da igreja e alguém da comunidade São Vicente de Paulo. Estou gostando muito, muito. Cerca de 200 pessoas participaram da caminhada. O padre, Rogério Ferreira, destaca a importância do evento. A caminhada, ela é simbólica, pois a gente não pretende que o mundo seja de paz com essa caminhada. No entanto, é preciso caminhar. Essa caminhada de paz, ela passa sobretudo pelos corações das pessoas. Elas têm que decidir de se tornarem pessoas de paz. Eu quero ser uma pessoa de paz na família, no trânsito, na cidade. Se as pessoas assumirem e tomarem essa decisão, certamente na comunidade, e teremos uma sociedade melhor. Pelo menos nós temos aqui, como disse o padre, não é que o mundo vai ser de paz, que vai deixar de ter tensão no Oriente Médio por causa dessa caminhada realizada ali na zona oeste da capital. Mas, pelo menos aqui, nós temos cerca de 200 pessoas envolvidas com a causa e que certamente vão ser mobilizadores dentro da própria comunidade. E isso significa muito. Cada um desses pacificadores aqui pode se transformar um multiplicador da cultura de paz. E o que é isso? A cultura de paz leva mais tranquilidade para a comunidade, evita conflito. E se há conflito, o pacificador entra como um mediador, evitando com que aquele conflito evolua para uma situação maior de tensão. Isso tudo é importante para a vida em comunidade, portanto. O pessoal aqui da paróquia São Vicente de Paulo está de parabéns, mas de parabéns mesmo pela atitude, porque nem a chuva atrapalhou. Choveu, está todo mundo molhado aqui, mas se reuniu ali no galpão da paróquia e está mostrando que a chuva foi só um detalhe nessa caminhada bacana pela paz na Zona Oeste da capital. 12 e 6. Está por aí, diretor? Já preparou aquela caldeirada? Espero, hein? Estou esperando. 12 e 6. Alô, boa tarde para você que liga e participa do programa agora. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Elaine. Ô Elaine, qual o seu bairro? O bairro é o Beija-Flor. Beija-Flor. O que está acontecendo aí? Qual o motivo da sua ligação, Elaine? O motivo é que a rede de esgoto está entupida e está prejudicando todos os moradores aqui do bairro. O que está acontecendo? Está retornando esgoto para dentro das casas, é isso? Isso. Elaine, me diz uma coisa. Você, na sua tarifa ali de água, você paga a tarifa de esgoto junto, na mesma conta, aqueles 100% em cima? Não, que eu saiba se paga a tarifa, como é que é? Se já é cobrada a tarifa de esgoto para vocês aí no Beija-Flor? Não, não, não é cobrado. É a drenagem, é o problema de drenagem mesmo. Obrigado pela sua ligação, viu, Elaine? 12h07, está aí a telespectadora do Beija-Flor ligando e participando com a gente. Passa o caso aí, diretor, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que já acabou o recesso. Está na hora de começar a trabalhar. Tem um problema de drenagem lá no Beija-Flor. Pega o nome da rua aí direitinho com a telespectadora, que é para a gente informar a Secretaria Municipal de Infraestrutura para que ela tome as devidas providências. Às vezes, é só um bueiro que está entupido e que causa um constrangimento enorme para todos os moradores da rua. Precisa agir rapidamente, tem equipe para isso. 12h08, que vem pela frente. Você que está ligado com o programa da comunidade, obrigado pela audiência. Tem mais ligação ao vivo aqui do programa da comunidade. É você ligando e participando com a gente. É bom ouvir a sua voz. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Zé Roberto. Zé, qual o seu bairro? O Campo Dourado. Opa, seja muito bem-vindo você e a todos aqueles que participam com a gente direto do Campo Dourado, zona leste da capital. Digo o motivo da sua ligação, Zé. Rapaz, a minha reclamação é por causa de eu deixar a rua, a rua Netuno e a Plutão. Isso é buraco, os ônibus passam, está tudo acabado aí. Mas de novo, rapaz, já está tudo esburacado? Tudo de novo. É a Plutão e a Netuno. Porque se você, só você vendo, que estava uma catela, agora a gente comecei a botar barro, tijolo, essas coisas, melhorou um pouco. Mas a rua que o ônibus desce está uma porcaria. E aí é complicado, né? Porque essa buraqueira, ainda mais que tem aquelas curvas ali perto da ladeira, quando o ônibus vai desviar, arriscado, tem um acidente, né? Isso, é muito complicado mesmo, porque passa bem na outra rua principal, que é muito arriscado. Quando os ônibus vêm, eles vão parando, aí é arriscado até o ônibus, o rabo do ônibus bater com a buraqueira, que bateu no outro carro. Muito bem, obrigado, Zé. Zé Roberto participando com a gente lá do Campo Dourado, na zona leste da capital, trazendo essas informações, está na hora de fazer um trabalho que dure. Porque nós já mostramos que foi realizado um trabalho nessas ruas mesmo. Na rua Netuno e na rua Plutão, lá no Campo Dourado. Mas pelo visto já está a buraqueira de novo. É serviço mal feito, é indicativo de serviço mal feito. Tem que tapar o buraco antes da chuvarada, porque senão ele vai aumentar. E aí não tem mais jeito. E além do que é perigoso demais, os ônibus que circulam ali pela região do Campo Dourado, enfrentam áreas de ladeira e de curvas perigosas. E que, às vezes, o motorista, na tentativa de desviar de um buraco, pode causar, pode se envolver, na verdade, em um acidente, um acidente gravíssimo. 12 e 10, que vem pela frente, diretor Ivan Nascimento. Mais ligação no programa da comunidade, é você ligando e participando ao vivo com a gente. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com a Iglesias. Oi, Iglesias, qual o seu bairro? É Monte das Oliveiras, com o nome da cidade de Luiz Otávio. Monte das Oliveiras, zona norte da capital. Alô, Monte das Oliveiras, aquele abraço especial. Iglesias, fala o motivo da sua ligação pra gente. É a respeito da nossa rua também aqui dentro do bairro, que está impossível passar moto, carro. É a da comunidade Luiz Otávio, aquela rua que fica lá embaixo, próximo ao Igarapé? É isso. Todos os anjos aqui de Veta, a maioria, estão todos desburacados. Teve um caminhão que quase entra na minha casa e fica esses liso no buraco, né? Que tá, quando o choque fica muito liso, ele quase que entra na minha casa. Caramba, situação complicada pra você e ir pros moradores, não é isso? Você já viu se tá tendo... No Monte das Oliveiras, eu sei que tá tendo obra da Prefeitura. A frente de obras aí... Mas não tem uma que eu nunca vi? Não chegou por aí? Não. Muito bem. Obrigado pela sua ligação, Gleice. Outra coisa também... Pois não. É a respeito da casa de saúde também, a casa de saúde. Certo. E a pós-clínica também, que nunca tem remédio pra ninguém. Nem de Pirona não tem pra dar pro corpo. Quando a gente vai lá, além de não tratar bem a gente, também não tem remédio pra dar pra gente. Muito bem. Tá anotada aqui a sua reclamação. A gente passa já já para as secretarias responsáveis e vamos cobrar soluções. Olha, o pessoal ali da comunidade Luiz Otávio do Monte das Oliveiras padece. Quando entra o asfalto, não entra o meio fio. Aí o asfalto quebra e acaba todo o serviço. Aí, quando não é uma coisa, é outra. Agora já tá começando o tempo de chuva. E pra quem mora nessas situações de risco, de precariedade da infraestrutura, a situação é muito complicada nesse início de ano e principalmente nesse período chuvoso. 12 e 12. Fala comigo aqui, diretor. O que tem agora? A gente pode falar daquele homicídio logo? Você que tá ligado com a gente no programa da comunidade, nós vamos falar sobre um caso que chamou a atenção da polícia, principalmente da especializada em homicídios e sequestros, porque dois homens em uma moto invadiram uma casa lá no Rio Piorini, na zona norte da capital e acabaram matando o auxiliar de cozinha, que existe ainda a suspeita de acerto de contas porque nada foi levado do local. Um outro familiar acabou ferido durante essa ação. É a reportagem que a gente acompanha na tela. Solta aí, diretor. O auxiliar de cozinha, Anderson da Silva Brandão, de 25 anos, foi assassinado com três tiros. O crime ocorreu no fim da manhã de domingo, na rua Maria Julieta, no bairro Rio Piorini. Ele estava morando na casa da tia há alguns dias. A suspeita é que tenha sido acerto de contas. Este vizinho, que não quis se identificar, conta o que presenciou do crime. Chegou dois caras na moto aí, desceram, invadiram a residência, deram três tiros nele. Desceram da moto e foram embora. Seguindo na moto foram embora. Você conhecia ele? Só de vista. E os caras eram quantos na moto? Só dois. Eles estavam com o rosto coberto? O que aconteceu? Não, não. Estava não. O cara ali para mim. O caso será investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestro. E também tem mais casos para investigar. Isso aqui é um típico acerto de contas. A gente não sabe se a vítima tinha envolvimento com tráfico de drogas ou com outro tipo de crime aqui na capital. Mas é um crime característico. E para a gente ter noção desses números, em 2014, a especializada em homicídios e sequestros trouxe para a gente uma estatística que é alarmante. De que 80% dos casos de homicídio tem envolvimento, tem origem com o tráfico de drogas. Esse aqui pode ser um deles. É muito característico esse tipo de crime relativo ao envolvimento da vítima com o tráfico de drogas. Alguma dívida, algum tipo de envolvimento que leva à morte dele. Por pouco, outra pessoa não acabou morta também nesse homicídio registrado no Rio Piorini, na zona norte da capital amazonense. E aí a gente sai da zona norte e vai para a zona centro-oeste de Manaus, lá no Alvorada. Coloca imagens do Alvorada para mim. Um homem identificado apenas como Jorge Ribeiro Lima, de 33 anos, que foi executado com três tiros na cabeça. Suspeito de matar o Jorge, que aparece aqui na tela, olha. Esse aqui é o Jorge lá do Alvorada, diretor? Esse aqui é o do Iléia, né? Coloca para mim o mototaxista do Alvorada aqui. Daqui a pouco eu falo sobre o caso do Iléia. Mototaxista do Alvorada, que é o Jorge. O homem conhecido como Grandão é o suspeito de ter matado o mototaxista, que já respondia por roubo e tentativa de homicídio. É mais um caso que a especializada vai investigar a morte desse mototaxista ali no Alvorada, que já está sendo investigado e que tem um suspeito, que é um homem conhecido como Grandão. Quem será o Grandão que matou o mototaxista? O Grandão, inclusive, já respondia por roubos e tentativa de homicídio e está sendo procurado pela polícia depois de executar com três tiros na cabeça o mototaxista Jorge Ribeiro Lima, de 33 anos. Um crime de execução que deve ter algum motivo também e que precisa ser investigado pela polícia. Agora sim, nós vamos falar sobre o corpo que foi encontrado de um homem ainda não identificado lá no conjunto Iléia. Ele estava amarrado com a camisa no pescoço, usada, acredita-se, para estrangulá-lo. E ele ainda estava com um pedaço enorme de pedra, um artefato ali de concreto, sobre o peito que tudo indica que tenha sido torturado antes de ser morto. O homem estava nu e foi encontrado nessas situações aqui que você acompanha, infelizmente, ali no Iléia, na zona centro-oeste da capital, mais um crime registrado, infelizmente, com características de execução no Iléia. Aliás, ali na rua 6, nas proximidades ali da redenção, o homem aparentava entre 25 e 30 anos. O corpo continua no Instituto Médico Legal, aguardando a identificação. Olha, agora tem uma situação que muito me chamou a atenção, que é um caso que envolve um policial aqui de Manaus, um policial civil, investigador da Polícia Civil, Cássio Muniz Crespo da Silva, de 44 anos, é esse que aparece aqui na foto, que tocou o terror em uma boate lá em Vitória, no Espírito Santo. Cássio se envolveu em uma briga, em um desentendimento, acabou atirando no chão para conter a fúria de pessoas ali que estavam... pessoas amigas de um desafeto dele ali no momento de uma briga, de um desentendimento na boate. Ele estava armado, disparou várias vezes contra o chão para tentar intimidar as pessoas. Estilhaços de bala e pedaços de piso acabaram ferindo pelo menos seis pessoas que estavam na casa de shows. E aí ele prestou esclarecimentos e foi liberado. A corregedoria da Polícia Civil aqui, da Polícia Civil aqui do Estado do Amazonas, ainda não foi notificada do caso. Mas assim que for, deve instaurar um procedimento administrativo para apurar a atitude do policial que acabou disparando dentro de uma boate lotada seis vezes contra o chão para conter uma situação contra ele. Ele iniciou uma confusão ali e o resultado, por pouco, não se transformou em tragédia. O Cássio participava de uma festa, um oba-oba, em uma boate lá do Espírito Santo, na capital Vitória. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais informações na tela do programa. Agora você não sai daí, fique ligado com a gente. 12 e 18, a gente volta já.